Rapaz, olha a sua cara, a sua mãe. Aqui já volta. Já volta? Como é que tá o povo aqui na rua? Tudo ótimo. Tá bem? Tá sentindo o quê? Tá voltado mais pra... Que bravo sempre foi diferente, né? É, ele é diferente dele. Vai, continua. É, ele aqui de rua. Pensa dele, ei, ei, pra você, pra volta já volta. Depois que ele sai, ó. É, né? É. E não pode ser desse jeito? Não, de jeito nenhum. Tem que ser sim, sim, não, não, né? É, sinceramente. Eu sempre falei. É ele e acabou. Acabou. Por que que a senhora quer o mirinho? O que que eu quero dele? Não, por que que a senhora quer que ele volte? Por que que ela quer que ele volte? Porque tudo que tem em Búzio foi ele que fez. Ué, se meus netos estudaram em uma escola, foi ele que fez. Se as ruas estão todas as faltadas, foi ele que fez. Tudo que tem em Búzio foi ele que fez. Porque eu fui nascida e criada aqui. E sei o que foi Búzio. Então, por isso, desde que eles municiparam o Búzio que ele veio, eu voto pra ele que perca, mas eu voto pra ele e pronto, acabou. Ah, obrigada. Não tem agora. Não tem ninguém que tire. Obrigada. Não tem. Ficou feliz quando houve um eleitor, um morador de Búzio, agradecer seu marido dessa maneira? Por isso que eu faço aqui, ó. Fico muito feliz, porque é sincero. Esse depoimento é sincero. Aqui, ó. Todo mundo que chega aqui no postão vê logo. Onde ele chega? Sai. Porque o meu é dele e acabou. Tchau. Tchau, tchau.